Ligando luzes de iluminação Ligando luzes da aeronave Luzes de navegação Luzes dos painéis Ligando luzes de pouso Luzes de strobe light Check list confirmado Ligando agora a proporção de combustível Ligando engenhamento de combustível Dando partida aqui na aeronave Check list completo Atenção Serra Brava e Serra Papa Aqui é a S-350 Helicóptero modelo B3 Preparando-se para decolar A S-350 permissão para decolagem Autorizada Serra Brava e Serra Papa Instruções de voo E aí com destino a Serra Brava Golf Romeu Por favor A S-350 suba mais ou menos Até o 800 Pelo Ok com destino a Serra Brava Golf Romeu Vento dois nós E um ótimo voo Serra Brava e Serra Papa Positivo então E aí com destino a Serra Brava E aí com destino a Serra Brava Atenção Serra Brava e Serra Papa Permissão para entrada Nos passarei de São Paulo Serra Brava e Serra Papa S-350 Permissão confirmada Serra Brava e Serra Papa Obrigado E aí com destino a Serra Brava E aí com destino a Serra Brava E aí com destino a Serra Brava Atenção, Serra Bravo Golf, voo meu, permissão para entrada no seu espaço aéreo helicóptero AS350 modelo B3 AS350 modelo B3, permissão concebida, ok? Ótimo voo Serra Bravo Golf, voo meu, muito obrigado Serra Bravo Golf, voo meu, muito obrigado Olha lá o aeroporto de Guarulhos ali na frente Serra Bravo Golf, voo meu, aproximação aí, confirmada Estamos chegando aí no Serra Bravo Golf, voo meu AS350 modelo B3, permissão para entrada no espaço aéreo E consequentemente, aproximação e pouso aí no seu aeroporto AS350, faça a aproximação indo para a frente, a sua frente Depois faça o retorno à sua direita e pode pousar aí, ok? Se vocês estão, a pista está negada, é pousar uma aeronave aí, ok? Então faça o contorno à sua direita, ok? Ótimo voo, muito obrigado Serra Bravo Golf, voo meu, muito obrigado Então fazendo o contorno à direita E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.